Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo... com visão de estrategista, é beleza! Pelo visão de estrategista, neste momento, para falar da Zemp, a antiga Burger King, hoje, com várias questões para a gente comentar, operação, operadora de fast food, até o momento, até o momento, operadora de fast food com Burger King e Popeyes, com forte possibilidade de expansões, que a gente vai comentar logo, logo, à medida que for andando aqui o vídeo. Dessa vez, a gente começa com a evolução do preço, dado que quando a gente falar da estrutura de acionistas, a gente entra em outra questão, o mesmo preço, desde a última análise na tela, com forte queda, o que não faz qualquer sentido, especialmente vendo o comparativo versus o pior momento da pandemia, não o pré-pandemia, o pior momento da pandemia, lá por 30 de março de 2020, aqui mostra a diferença de 22 pontos percentuais entre os dois, isso quando a gente tinha lá atrás lojas, todas as lojas fechadas, sem previsão de vacina, sem compreensão completa ali do que se tratava o vírus, do quão era perigoso ou não, então assim, do quão era perigoso ou não, eu já sabia que era perigoso, mas do quão, a gente não tinha um horizonte de resolução dessa questão, não sabia se medidas econômicas iam funcionar para evitar uma recessão mais forte e por aí vai. Passando a abertura da estrutura acionária, a gente vê o Mubadala seguindo o que vínhamos dizendo nas análises e comentários, concretizando o movimento de tomada de controle da operação, que era o que parecia que ia ser feito, sem tentativa de fechamento de capital, que eu vejo como muito positivo. Isso se deu, inicialmente, pela saída da Zemp do novo mercado, além de retirada de poison pill, de pila de veneno ali, que permite basicamente a tomada de controle da operação sem necessidade de oferta pública por ações, sem necessidade de tentar fechar o capital, comprar todo mundo, além de abrir portas para modos mais híbridos ali de engenharia financeira, permitindo a capitalização e financiamento da operação de forma menos estruturada do molde, dos moldes ali que o novo mercado exige. Paralelamente, a gente viu o que seria o novo controlador, o Mubadala, que ainda não era o novo controlador, implementando planos de expansão, está avançando nas operações da Starbucks e do Outback aqui no Brasil, está já em conversas para viabilizar, no caso do Starbucks ali, já em conversas com a atriz lá fora para viabilizar a tomada aqui, dado que o Starbucks está em maus lençóis aqui, o Outback não é esse o caso, mas o Starbucks é, e finalmente assumindo o controle da operação no final de fevereiro com a saída da Fit Parts, se não me engano, 21 de fevereiro. Aqui a gente tem alguns questionamentos mais comuns, que não vejo por que não abordar. O primeiro deles é se um Mubadala vai tentar fechar capital. Todos os movimentos até o momento indicam que não. A gente tem a fragilização da estrutura de controle, justamente desobrigando a necessidade de oferta pública por totalidade, a tentativa anterior de fazer um OPA, de tentar comprar tudo, foi barrada por acionistas e foi feita sob ameaça de perda de franqueado master pela RBI, pelo Wrestling Brands International lá fora, que é a dona das franquias, que é a dona da marca Burger King e Popais. A gente tem a manutenção da gestão, mesmo com o controle do Mubadala, teve alguma troca no conselho, mas a manutenção da gestão com o controle do Mubadala, e a adoção de caráter mais agressivo em investimento, ou seja, sem esperar fazer OPA ou não, eles já estão partindo para cima da expansão da operação. Então, esses movimentos aqui são muito parecidos com o que foi realizado pela Salic na Minerva. Também foi tentativa, também não foi formalizado o pedido de compra, se não me engano, mas também foi comentada a tentativa da Salic de absorver a operação como um todo. Os Queiroz não tinham interesse, ninguém tinha interesse no preço que estava descontado. A Salic justamente foi conseguindo, em negociações com os Queiroz e com os acionistas, abrir espaço para tomar uma posição mais forte do que os 30%, se não me engano, que era o 33%, que era o limite, sem ter que fazer a oferta pelo resto. Certo, de modo que hoje eles são os maiores acionistas, mas o controle continua com a família Queiroz e tudo continua rodando como deveria, sem grande dificuldade. Só se fragilizou, como foi feito aqui, a estrutura de acionistas para poder, a estrutura de, a forma que se organiza a estrutura de acionistas, justamente para poder tomar uma posição maior sem ter que fechar capital, sem ter que fazer algo mais brusco, que já foi vetado aqui, tanto por acionistas quanto pelo RBI lá fora. O segundo ponto aqui que é colocado é sobre o dinheiro que a Zemp teria para comprar outras operações, como é que a Zemp vai comprar outras operações, como uma alavancagem ali, que nesse momento está em duas vezes dívida líquida sobre ebite, uma operação que não está pujante, nem nada, está positiva, mas ainda com pressão aí do momento econômico que a gente vive e por aí vai. Nesse caso, assim como o exemplo da Dominos, lá atrás, que foi para fazer a fusão por troca de ações, não existindo necessidade de compra por caixa, é um tipo de movimento que se faria viável, certo? Então eu posso fazer fusão entre Zemp com Starbucks, Zemp com Outback aqui no Brasil, sem ter que comprar com dinheiro efetivamente, comprando na verdade dando participação de uma operação que agora evolui em conjunto com a operação jogada para dentro. Então isso aí se faz viável, já foi fechado o acordo e acabou tendo que voltar atrás por queda no preço lá no caso da Dominos, mas já foi fechado o acordo, aliás, Dominos é uma que vale a pena observar, porque pode vir a ser também mais uma adição aqui, que se faz viável e eu vejo como interessante essa forma de lidar. Imagino, inclusive, que a gente possa vir a ter esse tipo de proposta também no caso da Azul com a Gol. Ali tem toda uma questão com o CAD, mas eu estou dizendo com relação a viabilizar a parte financeira do acordo, essa é uma forma sem ter que ir a mercado, tomar capital, nem nada. Isso dito, a gente tem um trimestre mais positivo, mesmo com o momento econômico pressionado ainda, a melhoria contínua na dinâmica de custos, que a gente vai ver daqui a pouco, o principal fator do momento continua sendo a precificação versus a entrega, que não faz absolutamente nenhum sentido, não tem qualquer racional que explique a precificação abaixo do pior momento da pandemia. Seguimos com um pouco de cor com a rede de restaurantes na tela, onde a gente vê a maior expansão em muito tempo, foi algo como 40 lojas nesse período, e a gente vê ali a estagnação, a estagnação barra instabilidade, com depuração de lojas, inclusive, do crescimento líquido meio que estável por vários trimestres. chamou minha atenção, inclusive, na prévia da avaliação, mesmo olhando por cima já chamava a atenção. A gente tem uma série de remodelagens nas lojas, um pouco mais de detalhe aí na tela para quem quiser ver, para dar um pouquinho mais de cor. Na sequência, o do Diligence mostra um resultado pressionado mais evoluindo, mais positivo. Receita operacional líquida, 2,1% de crescimento ano contra ano trimestral. Os últimos 12 meses, no caso aqui o fechamento do ano de 2023 versus 2022, crescimento de 5,4%. O same-store sales, vendas nas lojas na tela, negativo para o Burger King, momento ainda pressionado. O Popaiz continua ali na evolução de maturação das lojas. Para dar mais cor, a gente tem a abertura das vendas no Burger King e no Popaiz. A gente vê o Popaiz com forte e contínuo crescimento, a expansão agressiva trimestre a trimestre, bem positivo, e ainda com muito espaço para evolução. As margens das operações, para fechar aqui esse pedaço, forte melhoria no Burger King, que apesar de ter manutenção do funcionamento, teve uma forte melhoria na margem bruta, e leve e piora no Popaiz com o crescimento mais agressivo do tamanho da operação. Repetido ajustado, com uma queda de 6,6%, quando a gente fala queda, agora eu já não lembro se é queda, não, acho que é evolução, evolução de 6,6%, desculpa. Evolução de 6,6%, quando a gente fala, de qualquer forma, se tiver, se for queda, mas eu acredito que é evolução, se for queda eu coloco aí na tela. Evolução de 6,6% quando a gente fala do pré-IFRS, que é o que faz mais sentido, já explico o porquê. E aumento de 5,7% quando a gente fala o ano contra ano normal, o pós-IFRS. As margens do pré-IFRS em 15,3%, versus 14,6% no mesmo período do ano passado, que confirma que é um crescimento de 6,6%, certo? Não teria melhoria de margem. Na tela também temos aí o padrão. Aqui se faz mais relevante o tirando do IFRS, por ter a inclusão dos aluguéis pagos pelas lojas dentro das despesas operacionais, de modo que eu levo aquilo ali em consideração como parte do efeito ali de ganho ou perda maior na qualidade da operação, certo? Com isso dentro das despesas operacionais, dado que aqui a gente está tratando de uma operação que tem ali como parte relevante para a operação em si a questão de aluguéis, certo? Cada loja daquela dali tem que levar em consideração isso como custo de despesa operacional, faz muito mais sentido aqui avaliar o ex-IFRS, o tirando do IFRS, pré-IFRS, onde essas despesas com aluguéis estão dentro das despesas operacionais e por conseguinte afetam diretamente o EBITDA, ou seja, a capacidade da operação de gerar fluxo de caixa operacional. Então, lucro líquido com crescimento de 41% ano contra ano, positivo, como colocado mais um trimestre positivo, sem qualquer justificativa da precificação do ativo. Geração de caixa operacional do trimestre robusto, está na tela a abertura, forte efeito da melhoria operacional ali, como a gente pode ver, está cobrindo ali grande parte, mesmo com uma redução ano contra ano ainda assim, cobrindo grande parte daquela maior necessidade de capital de giro e por aí vai. A dinâmica, e outra variação ali do ativo e passivo. A dinâmica de custos, a gente passa na sequência, melhoria contínua do custo da mercadoria vendida com o percentual da receita. Aqui a gente tem um one-off ali bem forte, mas mesmo com esse one-off forte, ainda assim a gente teria ali um delta ali de algo como 25, 30 pontos basis points, que ainda assim seria melhoria. A gente vem comentando isso aqui há algum tempo e a gente vê aí a continuidade, especialmente no que tange de carne de gado, na continuidade da pressão negativa sobre a rouba do boi, o que para a gente aqui é positivo. A contingência, as contingências trabalhistas a gente vê afetando negativamente parte das despesas, isso aí deve ter algum nível de normalização, médio e longo prazo. A alavancagem não preocupa, mas a gente está observando desde o trimestre passado, certo? A gente tem ali duas vezes de liquidação de bebida, que é uma melhoria versus 2,3 vezes no período anterior, em parte aqui, imagino eu, imagino eu, em parte com certeza pela evolução do EBITDA, a inflexão do macro acaba contratando melhoria nisso daqui, com redução de juros e por aí vai, a redução versus o trimestre anterior é bem positiva. Olhando o cronograma, a gente vê uma pressão de amortização ali a ser feita no curto prazo versus o caixa que a gente tem, isso aí já foi resolvido com uma captação de um CRA de 700 milhões de reais no começo desse ano, que viabiliza justamente a rolagem da dívida de curto prazo, alinhado e não preocupante, não é uma questão aqui para a gente. Em fatores mais discricionários, a gente tem um ecossistema digital com dados muito positivos, como é costumeiro aqui, na tela para o pause, fazendo acompanhamento todo o trimestre, uma parte que me impressiona aqui, uma dessas que está sublinhada, ele é justamente o número de restaurantes 100% com atendimento digital, que é uma parte ali que deve causar contínuo ganho em redução de despesa operacional, melhoria de qualidade da operação aqui, está aqui um direcionamento muito positivo, a gente já tem, se não me engano, 84 lojas, é bastante coisa, se a gente pensar que é 100% digital. Canais digitais representando nesse trimestre 46,1% da receita versus 44,9% do trimestre anterior, está guiado muito pela evolução do totem, e quando eu falo totem aqui é justamente aquelas vendas ali em restaurantes que tem a parte digital, não precisa ser necessariamente 100% digital, tem alguns que tem totem e tem também atendimento pessoal, mas de qualquer forma mostra a evolução cada vez maior desse tipo de atendimento, que para a gente reduz consideravelmente um custo ali, certo, com mão de obra. Finalizando, a operação continua em cenário pressionado, restrição no consumo, retração no consumo, atuando para ganho de eficiência, consistentemente a gente vê isso nas despesas ali, custos, agora com forte mudança na dinâmica, com a mudança do controlador, com forte espaço para expansão, a que a gente já está vendo no Popais, a gente vê o crescimento forte de vendas e evolução das lojas, ainda muito pequena, e com a possibilidade de novas franquias como Starbucks, Outback até o momento, lembrando que a gente já teve o negócio fechado e desfeito com a Dominus, então assim, ainda tem ali espaço para ampliação agressivo. O grande ponto aqui, e não estou dizendo que a parte da evolução operacional e expansão não é interessante, é super interessante, mas o grande ponto aqui é que nada justifica vagamente a precificação, está simples assim. A minha posição está aqui do lado, a gente tem uma cacetada de entradas ali, no 6,51 a gente tem um aumento de 50%, no 4,20 a gente tem um aumento de 38% da posição total. Vejo como um ótimo ativo de longo prazo, especialmente pela discrepância entre a precificação e a realidade da operação, alavancagem sendo observada, a gente vai ter fortes aportes se continuar caindo, uma vez que nada, 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 absolutamente nada justifica o preço. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Movimentos da Semana, se não me engano. Valeu galera, beijão!